Eu jogo solo rolo Eu jogo só rolo Eu jogo só rolo Eu jogo só rolo Eu jogo só rolo Se piove Eu faço sempre water spot Eu jogo todos os graus Eu meto subito a tewin Se fai trick room Eu faço whirlwind E minha enzine é a fim Entra insieme a tabufini De water con la spex Eu não l'ha messo Pardini, spari thunder Sous a pioggia Me serai Eu lo sparo sotto sun Fuck Paralyze Eu jogo só rolo É que agrae Eu jogo só rolo É que agrae Eu jogo só rolo Eu jogo só rolo Eu jogo com a Mac e venho com a Mac Eu jogo com a Mac e venho com a Mac Eu jogo com a Mac e venho com a Mac Eu gosto de Psyduck, eu evolvo em Golduck Eu tiro com o crit e faço o top cut Não me faz medo nem o venos out Eu jogo com a Mac e é muito forte One hit, sobre os externos, os fatos mortos As gamas cortas, as braços estortes Mosse com torte, é terminado por você Eu jogo só, oh, é que eu creio Eu jogo só, oh, é que eu grei Eu jogo só, oh, oh, oh Senti, ma, depois de todo o tempo Dai meu tio mano Siga Obrigado.